Olá, gente! Prontos para mais uma aula? Muito bem, é isso aí, ó! Tô gostando de ver todo mundo animado! Hoje as atividades vão ser realizadas, ó, no livro de português. Vai lá, pega bem rápido se tu ainda não pegou, tá bom? Vou esperar! E aí? Pegou? Então tá certo! Olha só! Hoje as atividades vão ser realizadas da página 46 até a 49. Não adianta reclamar, porque vai ser bem legal! Nós vamos decifrar hoje uma carta enigmática! O que é uma carta enigmática? A carta enigmática é como se fosse um texto secreto, com uma mensagem que a gente precisa decifrar, descobrir. Então, vocês vão perceber quando eu explicar que algumas palavras estão expressas na forma de figuras, né? Ou que essas figuras estão representando parte de alguma palavra. Não está entendendo nada, né? Então, fica ligado que a profe já vai explicar, ó! Na sequência, acompanha o vídeo aí! Aqui, a profe vai explicar um pouquinho para vocês como a gente vai decifrar o enigma dessa carta, tá? Então, eu vou fazer essa primeira parte com vocês aqui, ó! Antes de decifrar a mensagem, descubra o nome do destinatário da carta. Destinatário é quem recebeu essa carta, tá bom? Primeira coisa na carta enigmática, descobrir os desenhos que tem e identificar o nome desses desenhos. Então, como é que é o nome desse desenho aqui? É uma letra. Como é o nome dessa letra? É um J. Então, eu vou escrever aqui, ó! J. Isso vocês podem fazer também no livro de vocês para auxiliar, tá bom? E aqui, esse desenho aqui, nome do desenho. Qual é o nome desse desenho? É uma mão. Então, vamos escrever aqui. Mão. Certo? Então, aqui eu tenho J, que é o desenho, menos o tá. Se eu tirar o tá da palavra J, vai sobrar o quê? Jô, né? Então, aqui tá dizendo J menos o tá. Risquei o tá, ficou Jô. Vou colocar aqui. Jô. Mais o que eu vou descobrir aqui, tá bom? Então, mão, que é uma mão, né? Menos o M. Então, eu tenho que tirar o M dessa palavra mão. O que vai me sobrar se eu tirar o M? Vamos riscar aqui. Sobrou? ÃO. Olha só. Já descobri, né? Quem é que recebeu essa carta? Então, o J menos o tá ficou Jô. Mão menos o M ficou ÃO. Passei pra cá já o que eu descobri ali em cima, ó. Jô mais ÃO. Fica o quê? Jô ÃO. Então, a tarefa de vocês é descobrir o que que tá escrito na carta, tá? Então, um presente enigmático. Era aniversário de João. Ele esperava um presente bem legal de uma amiga. Recebeu uma caixa. Quando abriu, todo contente, descobriu só esta carta. Então, vocês vão vendo aqui, gente, ó. Novamente, vocês podem escrever o nome dos desenhos primeiro, né? Pra depois ir seguindo as instruções do que tá pedindo, tá? Então, aqui é o J menos o tá, mais o mão menos o M. A palavra que vocês descobriram aqui, vocês vão escrever aqui embaixo, tá? Aqui nessa linha, o que vocês vão descobrir será, ó, paraquedas. Paraquedas menos quedas, mais B, mais nuvem menos o nuve. Descubra o nome dos desenhos primeiro, depois vão tirando e acrescentando o que tá pedindo, tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. O queijo menos Ijo. Escrevam a palavra queijo e tirem o que tá pedindo. Depois acrescentem o que tá pedindo, tá vendo? Por isso que é muito importante a gente lembrar o que que é menos, o que que é mais, né? Galo, né? Aqui é um galo. Escrevam a palavra galo, tirem o ga, depois acrescentem a palavra gota sem o tá. Só a palavra, né? Só a parte da palavra gota que está pedindo aqui, tá bom? E assim vocês vão fazer durante toda a atividade. Que começa aqui nessa página e depois continua aqui na página 48, tá certo? E aí, conseguiu entender? Não entendeu ainda? Então, vão lá. Vão, vejam a carta, vejam as figuras, peçam ajuda e vão descobrindo o que que diz nessa carta. Depois que vocês decifrarem, então, a carta, na página 49, tem um Fique Sabendo que explica bem certinho o que que é a carta enigmática que eu vou ler pra vocês agora. Quer ver? A carta enigmática é uma mensagem em forma de enigmas para ser decifrada pelo leitor. Para decifrar a mensagem é necessário saber exatamente o nome do desenho, seguir as instruções de retirar, que é menos, ou juntar, que é mais, sílabas ou letras para formar as palavras do texto. Observar os espaços entre as palavras, isso também é importante. Daí ali, no número 1, tá pedindo, ó, converse com os colegas. Quem escreveu a carta enigmática para João? Onde estava o presente? Se vocês não descobrirem lá na carta, tá? Você gostaria de receber uma carta enigmática? Achou difícil decifrar a carta que João recebeu? Então, como a gente não está na escola, vocês já sabem, né? Conversem, discutam, né? Com a família, com quem está aí com vocês. Combinado? E no número 2, aqui embaixo, então, olha só, nessa parte aqui, que eu apaguei, para vocês não poderem ver a resposta. Está pedindo para vocês escreverem o texto completo da mensagem que vocês decifraram, né? O que estava escrito, então, em toda a carta enigmática. Tá bom? Beijo para vocês. E bora lá, que essa atividade exige muita concentração, né? Até a próxima. tchau, tchau. Tchau, tchau.